A CIDADE NO BRASIL Alô, boy! Alô! De onde teria saído isso? Sei lá! Alô, boy! Olha, coronel, o pessoal do povoado tá tudo interessado em ajudar o Jeca. É, e o único jeito que nós achamos é o senhor oferecer os votos do povo todo aqui pro doutor Filizberto, que é candidato a deputado lá em São Paulo. Então, nesse caso, eu preciso ir com o Jeca pra São Paulo porque o cartaz lá é meu. Eu tenho uns 500 votos, mas nós precisamos pelo menos 2 mil. Pode deixar que nós faz força. É, façam força aqui porque eu faço força lá. Então, nós tudo fazendo força junto, alguém vai gemer. E vai ser o seu jovão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Compreendo Tudo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chofré, me solta, chofré. Estou preso aqui. O senhor estava com a chave, hein? O senhor esqueceu alguma coisa. Oh, esqueci mesmo. O senhor é um homem de reino. Obrigado, viu? O senhor esqueceu foi de pagar. Pagar o quê? A corrida, 250 cruzeiros. Ih, moço, começou a exploração. É na minha terra quem convida, paga. Mas quem convidou? O senhor convidou eu. Mandou eu subir, agora que a dinheira... O quê é isso? Sinto cruzeiros? Não dá. Não dá e eu também não tenho mais, tá bom? Depois eu mando a resta. Ah, chorar o diabo. Não dá e eu também. Não dá e eu. Não dá e eu também. Não dá, não dá, não dá. . . . . . . . . . Hoje você vai ver que eu não sou bobo, vou lhe ensinar. Broto, como você não tem tempo para namorar. Meu irmão, vou lhe contar que tem meu coração. É tão bom saber amar e ter com quem sonhar. Hoje você tem que esse amor tolo logo terminar. Nunca, vai sim, não vou, é o fim, tenho tempo para amar. Hoje você vai ver que eu não sou bobo e vou lhe ensinar. Broto, como você não tem tempo para namorar. Meu irmão, vou lhe contar que tem meu coração. É tão bom saber amar e ter com quem sonhar. Hoje você tem que esse amor tolo logo terminar. Nunca, vai sim, não vou, é o fim, tenho tempo para amar. Olha só! Boa! 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 Alô, boy. Alô. Eu não te deu saído, eu sei. Sei lá. Eu não te deu saído. Eu não te deu saído. Eu não te deu saído. O que é isso, menina? Largue o homem. Não voto em mais ninguém, arranjo voto para mais ninguém. Seu cachorro e seu guantachorro. Deus lhe pague, a senhora é a única coisa que presta. Calma, meu amigo, calma. Em primeiro lugar, apresento-lhe minha esposa. Vamos lá, vá para o inferno também. O amigo tem razão de estar exaltado. Quando somos ofendidos em nosso brilho, quando querem nos humilhar, temos que reagir. Por isso, quando eu for eleito, lutarei para que os pequenos não sejam humilhados. O senhor está defendendo que você é pequeno também. É nosso dever defender os fracos e oprimidos. Aí que você quer saber uma coisa, fica aí com seus fracos, seus espremidos, porque eu vou embora daqui. Não, não, precisamos conversar, tenha bondade, tenha bondade, meu amigo. Calma, precisamos conversar, é por aqui. Não gostou da bebida? Gostei, mas está forte, né? Desce para apontar um pouco de água com açúcar. Quer dizer, então, que o senhor me promete arrumar dois mil votos? Ah, pois é por isso que eu estou aqui, né? Porque o coronel Florencio é que tinha de vir comigo, né? Mas na última hora, deu uma doença nele, que, assim, uma dor de lado, que respondia no pé e cutucava no braço. Então, ele não pôde vir e mandou essa carta para o senhor. E mandou também aqui uma lista de dois mil votos. O senhor pode ir lendo aí, né? Aí, tem muito ainda aí, tem bastante aqui. Quer dizer, então, que o senhor quer terras? É. E dois mil votos para mim? Isso já está garantido e tem mais ainda na redondeza, né? Então, vamos tratar disso imediatamente. O que é, rapaz? Onde é que você faz? Calma! Deixe-me! O que é isso em minha casa? É o meu chofé. Vem cá! Me largue! Me largue, aquele caipira! Calma! Mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, mas vai acontecer agora mesmo, se não me pagarem. Mas o senhor vai receber. Não acho. Mais de uma hora estou aí fora esperando e nada. E eu quero o dinheiro. Pois o senhor vai receber o que lhe couber. Porque o senhor é um homem honesto, trabalhador, um profissional do volante. Muito bem. Obrigado. Merece toda a nossa consideração. E eu, sendo eleito, prometo lutar pela classe. É de manhã vou trabalhar.